Fui analisado a documentação jurídica do imóvel, vamos supor que está tudo de acordo com as informações jurídicas, com o parecer de viabilidade jurídica do imóvel. Agora, nós temos que fazer a viabilidade técnica desse imóvel. Então, vocês viram a jurídica, que é a parte documental do imóvel. Agora, vocês têm que verificar a viabilidade técnica desse loteamento. O que seria uma viabilidade técnica? Vocês têm que verificar se o município comporta esse loteamento, ele comporta esse empreendimento. Por quê? Ele tem que verificar o sistema de água, esgoto, a parte de galeria, verificar a parte de escolas, postos de saúde, ônibus. Então, tudo isso, nós temos que verificar se o município comporta esse empreendimento. Por quê? Vocês estão vendo que não é só criar os lotes e vender. O município tem que estar de acordo, por quê? Toda essa infraestrutura vai ser do município. Então, vocês vão fazer a doação, vamos supor, das áreas públicas, mas a escola, postos de saúde, ônibus, a manutenção da pavimentação, tudo isso vai ser de acordo com o município. Então, é muito importante que tenha o parecer também da viabilidade técnica desse empreendimento. Para isso, nós temos que entregar na prefeitura a documentação, que seria essa documentação, a planta do imóvel, localizando aonde seria esse loteamento, de acordo com a malha urbana do município, que a área loteada vai ser nesse local. O prefeito tem que estar de acordo com a implantação desse novo loteamento no município que vocês estão trabalhando. Além dessa planta, nós temos que entregar também a matrícula do imóvel atualizada, nós temos que entregar um requerimento do proprietário, do interessado, falando, está de acordo com a implantação desse loteamento. Nós temos que entregar, além disso, além de entregar aqui a planta, o documento do proprietário, do possuidor do imóvel, nós também temos que verificar e fazer o levantamento do imóvel, o levantamento planealtimétrico. Então, vocês estão vendo que tem várias informações que nós temos que fazer até antes de começar a fazer o estudo do loteamento. Então, nós temos que fazer esse parecer também de viabilidade técnica. Imóvel tem que estar de acordo com a parte jurídica e também o município tem que estar de acordo com esse empreendimento. Então, é muito importante, pessoal, fazer essa viabilidade técnica também. Por quê? O município tem que estar de acordo, tem que aprovar a implantação desse novo loteamento na cidade. Então, é muito importante fazer essas análises, verificar as etapas para fazer a aprovação. Como eu falei para vocês, nós pegamos como exemplo um município de Limeira. Em Limeira, no próprio site, ele já tem aqui licenciamento urbano, documentos necessários para certidão de uso e ocupação do solo, a matrícula atualizada, o croquis de localização, o requerimento preenchido pelo proprietário. Nós temos que entregar a documentação necessária para essa viabilidade. E aqui tem todos os documentos necessários para análise desse empreendimento. Então, é muito importante que você já esteja tudo organizado, tudo de acordo, tanto a viabilidade jurídica, porque aqui agora você já viu que está tudo certo com a parte jurídica. Agora nós vamos para a parte técnica. É muito importante fazer essas análises, tudo, antes de começar a elaboração dos projetos finais. Está ok? Então, na próxima aula, vocês vão ver as próximas etapas para a aprovação do loteamento. Então, até lá! Tchau! 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 Tchau!